Música Olha o novo quadro do Panorama Notícias O Intereditado começando hoje no Carnaval E já essa moto aí, olha o que esses rapazes fazem com essa moto Ela fica literalmente nervosa, olha só Para os amantes que gostam de motos Vamos andando aqui pelo Carnaval 2011 de Panorama O novo quadro do Panorama Notícias Intereditado Essa avenida, Avenida Vereador José Molon em Panorama Olha só as moças dançando Curtiram o Carnaval o rapaz ali, acho que está paquerando Olha só a dança Alex dançando Tem turistas, tem muitos turistas É o Intereditado, o novo quadro do Panorama Notícias Tem aqueles doidos Olha só esse carro Fazendo suas manobras Rua Vereador José Molon em frente ao Balneário Todos os domingos é isso, viu? É isso aqui que vocês... Que vocês estão vendo Que vocês estão vendo Muita festa, muita curtição Carnaval especial, né? Mandando um coraçãozinho para o Intereditado do Panorama Notícias Muito som, muitos carros totalmente equipados Vieram prontos para a festa Olha agora esse senhor Esse rapaz Esfrega, esfrega aqui com a camiseta Olha só o cara Está bem empolgado Vamos mostrar Vamos mostrar nele Vamos ficar só nele Olha só o que ele vai fazer Observe, olha o detalhe O detalhe para essa imagem Vamos lá Olha ele desceu até o chão Esse cara está podendo Vamos continuar com a festa Vamos continuar É o Intereditado do Panorama Notícias Aqui são os enfermeiros Você passou mal? A festa foi demais para você? Chame esses caras Essas moças aí, ó Que eles vão salvar o seu carnaval Intereditado do novo quadro do Panorama Notícias Olha lá um tchauzinho para o Panorama Notícias Aê Muita emoção É o Carnaval 2011 Agora está na hora de eu descarregar um pouco Vamos lá O banheiro Bem Olha, vamos continuar depois do banheiro Vamos continuar com muito mais diversão É o Intereditado Rua Virador José Molon em Panorama em frente ao banheiro Todos os domingos É assim, ó Muita festa Hoje especial carnaval, claro Olha só esse garoto dançando Ele vai mostrar que ele sabe Que ele entende de funk Olha os dois aí Esse de roxo Esse de azul Sensualidade a todo vapor Intereditado Novo quadro do Panorama Notícias Desce, 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 desce É, ele desce mesmo Ele desceu até o chão Muitas mulheres, muita gente bonita Dançando, se divertindo Vamos, quem não quer uma carona Eu quero uma carona Todos querem uma carona Olha só Olha lá O sinal de joia Aqui o trio Aqui esse Vários jovens Estão bem Estão bem Entusiasmados É, o interditado do Panorama Notícias Fica por aqui Esse é o novo quadro Interditado Com a imagem principal Imagem Da cobertura Desse domingo de carnaval Essa moto Olha só É nervosa Essa tá nervosa De verdade Pessoal, até a próxima Com mais um Interditado Do Panorama Notícias Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Ah